Vamos lá, olha o que aconteceu. Só hoje a gente tem situação envolvendo dois camisas 10. O titular, o atual, que é o Ganso, e o possível futuro camisa 10 do Fluminense, mas agora essa chance se resumiu, reduziu a zero. Olha, nós perdemos também um outro camisa 10 da base para o Palmeiras, que é o Wagner. O Wagner foi por empréstimo para o Palmeiras com a opção de compra de um milhão de dólares. Muito abaixo do mercado, muito abaixo da multa recisória que foi feita no contrato do jogador. Eu já falei para vocês que isso é até chato, não deveria ser assim, mas é natural. É um valor fictício, que ninguém vai chegar. Você vê, encontra a multa recisória de garotos da base de 250 milhões, 300 milhões, e o jogador sai por um milhão de dólares. Aí você não consegue entender. O Wagner foi para o empréstimo e no final deste empréstimo, certamente o Palmeiras vai contratar o jogador, tanto que ele já está treinando na equipe profissional. Agora a gente tem a situação do Arthur. O Arthur, ele recebeu uma proposta de um clube marroquino e o Fluminense aceitou essa proposta. Eu vou contextualizar para vocês, vou contar a história. Então é mais um jogador, mais um camisa 10, um futuro possível camisa 10 do Fluminense, daqui a um ou dois anos, que está indo embora. Assim como o Wagner, que eu creio que não vai voltar para o Fluminense, e agora o Arthur indo lá para o Marrocos. É isso. Aí qual é o futuro camisa 10, onde o Fluminense vai tirar um meia armador nas categorias de base? Há um plano para isso, porque o caminho do Ganso é a aposentadoria. E ainda há uma movimentação de diretores do Santos procurando investidores para tirar o Ganso em janeiro de 2025, para ele voltar para o seu ex-clube. Renato Augusto não se conta com o Renato Augusto. Então, quem vai ser o próximo meia armador do Fluminense? Se na base, quem estava ali na porta para se tornar profissional, até treinando com os profissionais, foi embora e está indo embora. Então vamos lá. O Fluminense recebe proposta por Arthur e avalia venda para o We Dead Casa Branca. Clubes conversam para um desfecho antes do fechamento da janela de transferência marroquina. Então a coisa foi muito acelerada, foi corrido. O Fluminense já aceitou, já está correndo papel, porque a janela marroquina estava fechando e eles precisavam fechar o negócio. Também tem a informação de que o Arthur recebeu uma proposta de renovação por parte do Fluminense e não quis renovar. Ainda tem isso. E o Fluminense, o plano B do Fluminense com relação ao futuro camisa 10, já que o Ganso está em final de carreira, Renato Augusto ninguém conta com ele, o Agne foi embora e agora está indo no Arthur, é o Riquelme Filipe e o Isaac. O Fluminense quer levar esses jogadores a uma categoria acima para poder maturar esses dois jogadores, que é o Isaac e o Riquelme Filipe. Eles seriam o plano B para ser um futuro meia armador do Fluminense, um jogador que faz aquela função do camisa 10. É isso aí. Vamos lá. O Fluminense recebeu uma proposta e avalia a venda do meia Arthur, de 19 anos, para o Idade Casabranca do Marrocos. A janela de transferência do país fecha no próximo dia 19. 18. Dois dias para fechar a janela marroquina. Então a expectativa é que as conversas caminhem nessa terça-feira. O Fluminense já deu o ok nesta noite de terça-feira. Então vamos lá. Os clubes negociam desde a semana passada, ou seja, antes de o jogador ser acusado de injúria racial lá no campo do Madureira, aquele rolo que deu todo e foi parar na delegacia. Só foi liberado porque não havia provas. Mas o caso ainda está em investigação. Vamos aos valores. A proposta do Idade Casabranca é no valor de 1 milhão e meio de dólares. Cerca de 8 milhões, quase 8 milhões e meio de reais. É isso. Aí quando você vê lá na multa recisória do garoto, 200 milhões, 150, 300 milhões, balela. Acaba saindo por 1 milhão de dólares. O que me incomoda é isso. O valor mínimo pelo Agner e o valor mínimo pelo Arthur. Independente se está arrumando problemas, se estava envolvendo em negócio de hotel, se arrumou treta lá em Madureira, fez merda em Madureira no jogo do Sub-20, se vai ser um bom jogador, se não vai. O que me incomoda é esses valores, essas doações que são, para mim, inaceitáveis no Fluminense. Mas existem, continuam. E são jogadores que hoje em dia, para você encontrar um camisa 10, a possibilidade de encontrar um camisa 10 hoje no futebol brasileiro, nem a seleção brasileira tem. A seleção brasileira não tem um camisa 10. O Flamengo, quando precisa de um organizador no meio de campo, busca no Uruguai. Daí vem o Riquelme. Riquelme, é o nome do cara? Não, é o Arrascaeta. Aí vem o Arrascaeta. Fala em Riquelme. Riquelme foi várias vezes oferecido. Oferecido não, o Fluminense tentou várias vezes a contratação do Argentino no Riquelme, o cara já até aposentou. Mas nunca veio jogar no Fluminense. Mas quando o Flamengo precisou de um meio armador, ele trouxe do Uruguai, trouxe o Arrascaeta. E assim, como você precisa de um meio armador, você vai buscar lá fora. Porque no Brasil não se faz. Nem para a seleção brasileira. Esse que é o problema. Então, é quase 8 milhões e meio de reais por 50% dos direitos econômicos do Arthur. O negócio não está fechado, mas está fechado. Mas há o desejo da parte do clube e do jogador para que a negociação seja concluída. Os dois, o Fluminense quer se livrar e o Arthur quer ir embora. Então, o Fluminense vai ficar, vai segurar, vai manter 50% dos direitos econômicos do Arthur. Então, esses 1 milhão e meio de dólares é pela metade dos direitos econômicos do garoto. A proposta inicial do clube marroquino foi por empréstimo no valor de 300 mil dólares com opção de compra dos 50% do jogador. As partes negociaram e após contra a proposta do Fluminense, o time marroquino decidiu contratar o atleta em definitivo. Então, a princípio, eles queriam um empréstimo na casa aí de 300 mil dólares para, no final desse empréstimo, comprar os 50% do jogador. Mas o Fluminense fez uma contra-proposta, eles acabaram, ah, vamos ficar logo com o jogador. Os clubes negociam desde semana passada, o clube marroquino está no super mundial de clubes, o jogador que não tinha interesse em renovar com o Fluminense, o Arthur não queria renovar com o Fluminense, ver com bons olhos uma transferência para o futebol marroquino para ser esquecido por lá. O Arthur tem que ficar ciente de que ele vai ficar por lá mesmo. Não tem como... Cara, você jogar nos Estados Unidos, você jogar no mundo árabe, no campeonato saudita, você já é esquecido, imagina o futebol marroquino. Mas cada um sabe o que faz da sua carreira. Então, o jogador que não tem interesse em renovar com o Fluminense, vai se ver com bons olhos uma transferência. Já o Fluminense considera interessante manter 50% do jogador. Saiu agora a informação que o Fluminense aceitou a proposta do Iwag, o Idade Casabranca, e encaminhou a venda do meio Arthur de 19 anos. Então, sacramentado a transferência. Os termos finais foram definidos e o jogador viajará na próxima quinta-feira para o Marrocos. Vai desfalcar o sub-20. Não tem mais Arthur no sub-20. Profissional, nem pensar. Então, na quinta-feira ele viaja para a África, onde fará exames médicos e assinará contrato. As negociações começaram antes do jogador ser acusado de injúria. Esse negócio todo. A proposta do clube marroquina é no valor de 1,5 milhão de dólares, cerca de 8,5 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do Arthur. Então, está batido o martelo. Arthur não será mais jogador do Fluminense. E, de acordo com o jornalista Wilson Pimentel, o Santos vai consultar possíveis investidores para tentar repatriar o Ganso no início do ano que vem, na próxima janela, na janela de janeiro. O jogador de 34 anos é um sonho antigo da equipe do Litoral Santista e, ao que parece, deve fazer muito esforço para tirar o camisa 10 Ganso do Fluminense. Os caras querem porque querem. Já não é a primeira vez que o Santos tenta repatriar o Ganso. O Santos parece que não se emenda. Quer repatriar um jogador de 34 anos de idade. Mas está jogando muito. Quando ele quer, ele joga o melhor futebol ali no meio de campo, é o melhor armador do futebol brasileiro. O Ganso é espetacular. Quando quer. Quando ele quer, ele ajuda na marcação, ele cria jogadas, dá belíssimo espaço, é um jogador... Acho que, nesse momento, faria até falta para o Fluminense uma saída do Ganso. Não tem no elenco. O Lima não faz isso. O Renato Augusto não faz isso. Nenhum jogador do elenco do Fluminense faz o que o Ganso faz, nesse momento, no meio de campo. E isso deve ter despertado o interesse do Santos. O Santos quer levar para lá para aposentar, fazer homenagens, esse negócio todo. 34 anos, não sei o que pode acrescentar do ano que vem para frente. Mas, nesse ano, o Ganso está num momento muito bom. Então, é isso aí. Os camisas 10 estão indo embora do Fluminense. Deixe seus comentários, o que vocês acham dessas transferências, da saída do Agne, da saída agora do Arthur, da possibilidade do Ganso sair em janeiro, se barata voa no meio de campo do Fluminense. Estou indo nessa, rapaziada. Fui!